Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Foi com esse verso hindu que o cientista Robert Oppenheimer descreveu sua sensação ao acompanhar o primeiro teste da bomba atômica, em 16 de julho de 1945, no estado americano do Novo México. Menos de um mês depois, essa bomba seria usada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, devastando as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Eu sou Julia Granck e neste vídeo conto a contraditória história de vida de Oppenheimer, o pai da bomba atômica e personagem central do novo filme do cineasta Christopher Nolan. Julius Robert Oppenheimer nasceu em 1904, em Nova York, e era filho de prósperos judeus alemães. Desde cedo, gostava de leitura, filosofia e ciências, e era visto como um gênio por sua família. Mas tinha também uma personalidade sensível e sofria constantemente com a depressão. Ele estudou química em Harvard, fez pós-graduação em Cambridge, no Reino Unido, e depois obteve seu PhD no Instituto de Física da Universidade de Gottingen, na Alemanha. De volta aos Estados Unidos, ele começou uma carreira acadêmica na física. Diante da ascensão de Hitler na Alemanha, o cientista passou a financiar grupos antifascistas mais próximos ao comunismo, mas acabou recuando por não concordar com o tratamento dispensado pelo líder soviético Joseph Stalin aos cientistas russos. Essa informação é importante para entendermos a visão de Oppenheimer sobre a geopolítica da época. Na vida pessoal, o cientista se apaixonou pela psiquiatra Jean Tetlock, que recusou seus pedidos de casamento. Ele acabou se casando com a bióloga Kit Harrison, que mais tarde trabalharia com o marido, pesquisando os perigos da radiação. O que nos leva justamente a como Oppenheimer mudou para sempre a história do mundo, com o Projeto Manhattan. Vamos voltar para 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Depois de a Alemanha invadir a Polônia, físicos como Albert Einstein passaram a advertir o governo americano que a humanidade correria perigo se os nazistas se tornassem os primeiros a fabricar armas nucleares. Em resposta, americanos e britânicos começaram eles próprios a pesquisar formas de obter energia nuclear para objetivos militares. Em 1942, essa corrida pela bomba atômica virou oficialmente o Projeto Manhattan, que buscava produzir urânio e plutônio, elementos indispensáveis para a bomba atômica. O projeto era liderado por Oppenheimer a partir de um remoto laboratório em Los Alamos, no Novo México. Cercado de segredo, o plano chegou a empregar 125 mil pessoas em diferentes funções, mas a maioria delas não fazia ideia de que estava ajudando a construir uma arma nuclear. Esse trabalho acabou culminando naquele teste de bomba que eu mencionei no começo deste vídeo. Foi uma explosão tão potente que ofuscou o Sol e criou uma onda de choque sentida a 160 quilômetros de distância. Os biógrafos de Oppenheimer contam que nos dias seguintes àquele 16 de julho, o cientista foi ficando cada vez mais deprimido. Segundo seus amigos, o motivo é que ele sabia o que estava prestes a acontecer. A sua invenção seria, inevitavelmente, usada para atacar o Japão, adversário dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo em que se preocupava com o destino dos civis japoneses, ele também estava focado em comemorar o sucesso da sua bomba. O receio inicial do cientista se provou legítimo. Lançada sobre as cidades japonesas em 6 e 9 de agosto de 1945, as bombas americanas mataram dezenas de milhares de pessoas na explosão inicial. Outros milhares de japoneses morreriam mais tarde, vítimas de radiação. Em 10 de agosto daquele ano, o governo japonês se rendeu. De volta a Oppenheimer, havia muita ambiguidade na forma como ele enxergava os efeitos da bomba que ajudou a construir. O cientista era fã da filosofia hindu e do livro sagrado Bhagavad Gita, que enfatiza a ideia de dever, destino e distanciamento dos resultados, destacando que o medo das consequências não pode ser usado como justificativa para a inação. Durante o desenvolvimento da bomba, Oppenheimer tinha estratégias para aplicar suas próprias hesitações éticas e a dos colegas. Ele dizia que, como cientistas, eles não eram responsáveis pelas decisões sobre a forma de uso da arma, mas apenas por fazer seu trabalho. O sangue, se houvesse, estaria nas mãos dos políticos. Mas depois da Segunda Guerra, ele descreveu as armas nucleares como instrumentos, entre aspas, de agressão, de surpresa e de terror. Também passou a combater o desenvolvimento de outras armas, incluindo a bomba de hidrogênio, mais poderosa e cujo caminho havia sido aberto pelo seu próprio trabalho. Essa campanha levou Oppenheimer a ser investigado pelo governo americano em 1954 e acusado de, no passado, ter se associado a comunistas. Seu acesso a segredos militares foi cassado e seu contrato com a Comissão Americana de Energia Atômica cancelado. Essas decisões só foram revertidas em 2022, 55 anos depois de o físico morrer de câncer de garganta. Nas últimas décadas de vida, Oppenheimer expressou tanto orgulho pelas conquistas técnicas da bomba quanto culpa pelos defeitos dela. Mas, acima de tudo, demonstrou resignação, dizendo que o desenvolvimento da bomba atômica era, naquela época, algo simplesmente inevitável. Eu fico por aqui, mas você pode ver mais vídeos de história e ciência nas nossas playlists do YouTube. E acompanhe nossa cobertura também nas redes sociais em bbcbrasil.com. Obrigada!